Olá, minha gente! Bom dia, meus amores! É bem cedinho agora, eu vou tomar meu café, certo? E resolvi gravar um vlog pra vocês. Vou mostrar um pouco da igreja, que já terminou, né? A igreja ficou bem bonita, teve alguns seguidores que pediu pra mim mostrar por dentro dela e eu vou mostrar, sim, se Deus quiser, tá? Lembrando, gente, que eu sou católica e eu tô mostrando a igreja porque, né, aqui na cidade tava nesse processo, né, de deixar ela arrumadinha, tudo, e ficou muito linda. Tá? Mas, assim, tem seguidoras que são evangélicas e eu respeito muito, muito, muito. Pra ser sincera, tem até uma irmã minha que é evangélica, né, e pra mim não importa. O que importa é a gente, né, seguir o Deus, né, ter o respeito e saber respeitar, né, o gosto e a opinião de cada um. Eu acho que isso é o mais importante, tá bom? E vou lá pra loja com o meu esposo, nós vamos cortar a grama, tentar cortar a grama ali do jardim, dar uma limpadinha que tá bem feia e aí eu mostro pra vocês, viu? Tem uma bagunça também na loja que foi uma mercadoria que chegou de umas meias, de alguns sapatinhos, aí eu vou lá mostrar, arrumar. Então, gente, ó, tá aqui a grama do muro da loja. Vocês veem que tem aqueles matos ali porque deu um problema, né, na maquininha de cortar a grama e meu esposo tá ali, vendo, vê se consegue, porque não tá fácil. Levamos pra consertar, o rapaz disse que tava boa, mas quando a gente vai colocar pra cortar e fica esse sufoco. Aí, ó, criou até uns matinhos ali, mas aí a gente, se Deus quiser, vai dar certo pra ele arrumar e terminar de cortar tudo. Aqui, gente, nós terminamos. Não deu pra Rony limpar bem direitinho, não, por conta da máquina, né? Aí, ele tá limpando lá fora. Enquanto ele foi limpando lá fora, eu e Laurinha fomos aguando aqui, dando uma aguadinha, gente. É muito seca aqui. O ruim de grama aqui no lugar da gente é isso, né? Porque, ó, eu aguei, deixei bem encharcadinho e já tá, tem cantos que já tá bem seco. Aí, a bichinha da grama fica meio aqui sofrida. Aí, lavei aqui, ó, tá vendo? Os pés. Aí, deixei a mangueira ali, soltando mais um pouquinho de água. E é isso. Agora eu vou lá pra frente, ajudar lá, Rony a limpar lá na frente. Laurinha, saia daí, mãe, que isso aí tem pelo. Não presta problema pra você, saia. Quando mamãe for aguar, jogar água, aí você me ajuda. Ó, gente, tem bastante. É como eu falei pra vocês, a máquina, mesmo agora, tá sendo um sufoco, ó. Tem que tá direto, tentando arrumar um fio que tem nele, é complicado. Mas já deu pra dar uma boa ajeitadinha ali. Aí, agora eu vou puxar com rastela e ajudar. Terminamos, né? Não ficou tão bem cortadinha como eu falei pra vocês, por conta da máquina. Aí, joguei uma aguinha aqui, ó. Pelo menos tirei o grosseiro. Ali naquela parte não deu pra molhar muito, porque acabou a água, né? Porque demora. Aí, amanhã, cedinho, quando eu chegar na loja, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. É... Dar uma aguadazinha pra ficar... Pra as bichinhas ficarem menos sofridas. Ali tem aquela caixa de lixo, né? De grama, as folhas e aqui também. Tá um pouquinho bagunçado, gente? Porque eu tô organizando aqui umas mercadorias que chegaram. Olha, gente, coisa mais fofa. Esse sapatinho meia. Que delicadeza, ó. Fofo, né? Aí tá bagunçado. Aqui em cima também, ó. Eu tô tentando organizar ali. Chegou bastante meia. Meia calça. Meia calça fina. Meia calça fio 20. Fio 40. Fio 80. E olha a baguncinha. Porque quando chega aí eu já limpo tudo. Eu confiro, né? A mercadoria, cadastro. Aí limpo, coloco o preço. E esse aqui, esse primeiro expositor, eu já coloquei algumas, mas tá faltando ali embaixo. Tá faltando organizar essas ali, ó. E aqui também, nesse expositor, eu comecei a colocar esses kiters, não. Esse trio de meinhas. Ali, as meias calças jeans. Que fica igual uma leg na criança. Muito fofo. Aí eu vou colocar ali as divisórias, ó. Que tá no chão. Eu organizei. Pronto. Aqui fica as meias calças fio 20. Todos os tamanhos, desde recém-nascido até o tamanho G. Aí aqui também a fio 40. Aqui tem a fio 20. A fio 40. E um pouco mais abaixo a fio 80. Aí aqui do lado, Eu coloquei esses triozinho de meia, de recém-nascido, de menina, de princesa e de príncipe. Essas aqui saem bastante pra presentinho, pra lembrancinha. É um presente bem, bem legal, bonito, alegre, num preço bacana. Aí tem essas aqui que vai... Essa aqui é uma meia, ela é estilo calça jeans, ó. De oncinha. A coisa mais fofa, gente. Diga aí. Aí vem do tamanho zero, que é desde recém-nascido, se eu não estiver enganada, até 5 meses. E tem essa outra aqui, que vai de um ano até dois aninhos de idade. Aí tem a cinquite, né? Com a luvinha, o chapéuzinho, né? A meinha. A meinha. Sapatinho, né? O sapatinho meia branquinho, que eu já mostrei pra vocês, com strassi. E aqui também é uma meinha sapato, ó. Pink. Fica bem fofo no pezinho da criança. Aqui é a cuequinha box, com os desenhos, né? Desenhos animados. Aí tem a cueca lisa, sem costura. Tem elas assim, ó. Com vários desenhos, que os rapazinhos gostam que são os meninos. Aí tem vários tamanhos lisas, várias cores. Cinza, preta. Várias cores. Aqui embaixo são as meias bordadas, né? De listas. Bem colegres, né? Colorida a meia fio 80. Que é aquela meia calça. E tem ela abertinha, assim, ó. Embaixo no pé, que fica bem bacana pra usar com saia, curtinha, bermudinha, jeans. Vou organizando aqui. Aí terminei de organizar. Ficou bem bacana. Esse aqui é o kit. Eu vou mostrar um só, com as nove peças, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então, esse aqui, ó. É bem enorme. Olha o cacho, como é perfeito. Aí, esse é o pano do fogão. Aí vem mais esse guardanapo. Mais esse, ó. Esse aqui, da batedeira. Ah, da água, gente. Perdão. Ó, esse aqui é daquele botijão de água. Mas quem não tem, não usar, pode colocar como guardanapo também. Esse é o da batedeira. Batedeira. Liquidificador. Ó, lá em casa mesmo, o meu, eu não coloco no liquidificador. Mas eu coloco naquele suporte de colocar paninho na pia. E fica lindo. Aí tem esse que é enorme. É a passadeira, ó. Essa passadeira aqui tem a da mesa. E tem a outra igual, que é a de colocar na geladeira. Ó, tá vendo? Igualzinho. Gente, esse é o do botijão de gás. Ó, ele tem essa aba. Perfeito, né? Aí tem esse rosa. Tem esse outro aqui, ó. Que ele é vermelho. É a mesma quantidade de peças. São nove peças. Olha que coisa mais linda. O desenho. Esse é... É liso. Tá vendo o tecido? Porque esse outro tecido aqui, ele é xadrezinho. Aí tem esse vermelho, que é xadrezinho também. A mesma quantidade de peça. Ó. Esse aqui, branco com vermelho. Branco com preto, né? E o cacho vermelho. E o cacho vermelho. Ó. Tá vendo? Tem esse laranja, que é um luxo. Eu não sou muito fã de laranja, gente. Mas o laranja que essa mulher faz é perfeita a cor. Muito bonito. Ó o detalhe, ó. No bico. É um laranja mesclado no bico do crochê. Tá vendo? São lindos, lindos. Dá vontade de ficar com todos. Aí tem ele liso também, ó. É cada um mais belo que o outro, gente. A gente fica louca sem saber... Sem saber o que escolher. E tem esse, pessoal, que é o mostarda, ó. É um mostarda, um amarelo mostarda. Muito lindo. Bem sofisticado. Parece com um amarelo dourado. Lindo, lindo. Aí, meninas, eu gravando, né? Mostrando pra vocês os kits de cozinha. E vim mostrar esse aqui, né? De uma cliente e uma seguidora, né? Super fofa. A Sueli de Fátima. Beijo, Sueli. Ó, amiga. Seu kit amanhã eu já coloco no correio. E olha como é lindo, gente. O kit dela, ela comprou. Já depositou o dinheirinho na conta e tudo. E olha que coisa mais linda. Eu disse a ela que deu vontade até de ficar pra mim. É muito lindo. São nove peças. E ela tem um bom gosto danado, ó. Escolheu esse. E como vocês podem verem, são lindos, né? Então, amanhã eu já vou estar enviando pra ela. Com todo carinho. E eu disse a ela que ela vai amar. Com certeza. Ó, tem mais peças aqui. Tá? E é isso, né? Beijão, Sueli. Ó, gente. Como ficou a igreja. Bem bonita. Já tá toda pronta. Graças a Deus. Amei. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, meus amores, um cheiro no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.